O meu poder de vendedora Talvez com vencimento, mas lemente Eu acho que é menos invasivo Persuasão Eu sou muito simpática e sou muito empática A Peticas é um mundo dentro de vários mundos É multiverso aqui dentro Você olha de fora, você vê essa loja enorme Vê uma estátua do Hulk de 3 metros Eu fiquei bem curioso Já me entrei logo de cara Quando o Funko de Enrolado chegou Eu desabei Quando chega alguma coisa Que é exclusivo E eu acabo falando sempre O olho dele brilha A gente vai ter bastante coisa Que é o Kylo Ren E a do The Boy Porque eu comprava muito aqui Muito, muito, muito Todo mês eu vim aqui E deixava um pouquinho do meu salário Sempre Eu sou o Jonas Meu nome é Gabriel Eu sou nerd desde pequeno Simpatia é tudo, né? Pra você conseguir fazer tudo o que você está fazendo Eu sou o Mommy